O Zabadal recentemente disponibilizou alguns pincéis para o Forks and Dills. Esse aqui é o Dry Point Ponta Seca. Fiz alguns testes com ele, usando simplesmente o mouse, sem muita dificuldade também. Ele funciona muito bem e representa de uma forma bastante prática a técnica de gravura chamada Ponta Seca. E estou fazendo carimbo com o mouse, você pode aumentar o espaçamento do brush, do pincel, e facilitando a criação de uma textura com o pincel Dry Point Ponta Seca, que tem traços cruzados típicos desta técnica de gravura. A técnica de incisão Ponta Seca é também chamada de técnica direta, pois você incide na chapa de metal, a matriz, com o instrumento pontiagudo, criando ranhuras e traços onde a tinta vai se depositar. A beleza desse tipo de técnica são as rebalbas que você deixa ao criar esses traços. A produção de impressões, de gravuras com essa técnica é bastante limitada, pois ela se desgasta rapidamente. Você pode produzir no máximo de 20 a 30 cópias. Normalmente depois ela vem retrabalhada para refazer essas rebalbas. Os holandeses foram os primeiros a usar esse tipo de técnica e principalmente Rembrandt.